Uma velha ferradura pendurada Feito o sino da licença na estação Pra que o velho trem de lá tem disparada Chegue a tempo do outro lado do galmão Oreliano não tem marca registrada E o seu trilho é um próprio rastro pelo chão Lá no coxo das galinhas tem parada Tal foguista abastecer o seu vagão Lata aberta toda volta vai a carga Encontrada pelo meio do terreiro E as fechadas onde a ponta não se larga Eram só para vagões de passageiros Lata aberta toda volta vai a carga Encontrada pelo meio do terreiro E as fechadas onde a ponta não se larga Eram só para vagões de passageiros Música Música Toda vez que o pai chegava com o surtido O piazinho ia correndo ver se vinha Pra tornar seu trem de lata mais comprido Entre as compras uma lata de sardinha Música Mas o tempo foi passando e o que era lindo Disse adeus ao sentimento conquistado E o expresso fantasia foi sorrindo Lata aberta toda volta vai a carga Lata aberta toda volta vai a carga Encontrada pelo meio do terreiro E as fechadas onde a ponta não se larga Eram só para vagões de passageiros Lata aberta toda volta vai a carga Encontrada pelo meio do terreiro E as fechadas onde a ponta não se larga Eram só para vagões de passageiros Eram só para vagões de passageiros Eram só para vagões de passageiros Música Buenas amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o cantor Gaúcho de Bagé Augusto Camargo E estou aqui cantando hoje com vocês Este clássico da música nativista Do gaúcho Wilson Paim Do repertório deste grande intérprete Da nossa música E se tu gostou deste vídeo E quer ver mais vídeos relacionados Aqui no canal do Augusto Camargo no Youtube Tu sabe o que fazer né? É só se inscrever no canal Deixe sua curtida, deixe seu comentário E vamos fazer junto crescer este canal Ainda mais eu preciso da tua participação aqui no canal Entre em contato Vamos ver o que vocês querem escutar Aqui na minha voz com violão A produção Porque eu tenho postado vários vídeos variados né? Então eu quero saber realmente o que o público quer assistir aqui no canal Augusto Camargo Tá bem minha gente? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau